Na manhã de ontem foi inaugurado um novo posto para os atendimentos do Departamento Estadual de Trânsito do Piauí, o DETRAN. O novo posto está localizado no Parnaíba Shopping, situado na Avenida São Sabartião. O objetivo dessa iniciativa é tentar trazer conforto e praticidade às pessoas que precisam se dirigir ao DETRAN em Parnaíba. A necessidade é devido ao shopping funcionar em um horário diferenciado e a quantidade também, a população já pediria uma outra agência aqui em Parnaíba. Então, a princípio, o pensamento foi este, de atender melhor a clientela de Parnaíba com toda a infraestrutura de um shopping, a infraestrutura de um shopping e o horário diferenciado que vai funcionar inicialmente até as 20 horas. Então, o pessoal que não tem tempo para ser atendido no horário na CIRETRAN, a gente atende esse público aqui no shopping. Esse novo posto do DETRAN tem a finalidade de aproximar os serviços prestados à população e aos visitantes, tanto do litoral como de outros lugares, já que Parnaíba se tornou um polo turístico. Esse é o grande diferencial desse serviço dentro do shopping e também vai trazer uma movimentação para o shopping, que já é uma coisa muito importante que veio para Parnaíba, que é também importante para o turismo da cidade como um todo. É importante para a cidade e é importante para os turistas. Turistas sempre querem vir ao shopping, querem fazer uma compra. E ter um espaço desse como o shopping Parnaíba é muito bom para a nossa cidade de Parnaíba e para o turismo. E vários tipos de atendimento serão disponibilizados nesse espaço do DETRAN. Aqui vai funcionar tudo. O mesmo jeito que funciona a CIRETRAN, vai funcionar aqui o posto. Como assim? Você me pergunta. Aqui vai funcionar taxas, vai funcionar doutes e dual, vai funcionar captura de imagem, vai funcionar provas e vai ser entregue documento, CNH, tudo. Quer dizer, que aqui nesse posto funciona como se fosse um DETRAN. É capacidade, um choque de gestão para funcionar tudo, para desafogar o nosso DETRAN lá.